Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Mas tu deve ter umas resenhas, porque assim, a galera tem resenha pra cacete com o Joel. Mas e no Joel treinando? No Japão. Nossa, cara. No Japão, mano. Tradutor. Nossa, cara. Joel é... A gente... Ele era muito divertido, né? Baita do profissional, mas era muito divertido. Ele me ensinou muita coisa, tá? É. Eu lembro que Joel falou assim, ó. Todos os centroavantes que trabalharam comigo foram artilheiros. E aí ele olhava pra mim e falava assim, vou te falar só um. Você conhece aquele baixinho? O Romário. Aí ele falou assim, eu fazia aquele treino com o Romário. Ele pegava num gol, né? Aí botava um colete num canto, num ângulo de um lado, no outro e nos cantinhos embaixo. E aí ele falava assim, ó. Quando você receber a bola, você gira e coloca nos cantinhos. Eu só quero a bola passando por aqueles cantinhos ali. Tanto do lado direito, esquerdo, em cima e embaixo. Só finaliza ali. E ele falava, não quero que você saia muito da área. É dentro da área. Da ponta da área, a outra ponta. E aí ele foi o cara que me fixou mais como nove. Nove. Pô, isso é maneiro. Maneiro. E eu fui artilheiro do campeonato japonês. Então. E aí foi um fato interessante. O pão é foda. Isso é um fato interessante, muito legal. Eu lembro que em 2006, o São Paulo já tinha interesse em me contratar. Aí me liga o diretor João Paulo de Jesus e Muricy. Você tem interesse de vir pra São Paulo? Eu falei, pô, São Paulo é um sonho de pequeno. Eu torcia pro Bahia e eu tinha um sonho de jogar no São Paulo também. Era São Paulino. Até porque eles são tricolores, né? Sim. Em Salvador tem muito disso. O cara que torce pro Vitória, ele torce pro Flamengo, pelas cores, rubro negro, né? E aí eles me ligam que era um sonho ir pro São Paulo. E eu tava bem no Japão. Aí ele falou, então, a gente tá querendo trazer você pra cá. Já acabamos de contratar o Miranda, que tava no Sochô da França. Baguero. Eu falei, então, tá bom. Então, ele falou, agora o clube não vai querer te liberar porque você foi comprado. Eu falei, não, pode deixar. Ligo pro intérprete. Falo pro intérprete... É... Kimo. Kimo? Kimo era o nome dele. Eu chamava ele de Kimo. Eu falei, cara, eu tô com uma situação que eu preciso falar com o presidente. E o interessante é que uma semana antes, eu tinha dado entrevista, o pessoal falando lá no Japão, né? Pô, você tá muito bem, você se adaptou muito rápido. E eu sou mexido aqui em falar algumas coisas em japonês. Eu trazia a galera pro meu lado, né? E eu falei, não, eu tô adaptado no Japão. Mas aí, quando o São Paulo me liga, cara, mudou tudo, mano. É. Largou o rachim de lado, o cara vai surgir. Cara, eu ligo pro intérprete e falei, preciso falar com o presidente. Aí eu, não, mas tem que marcar com o presidente. Falei, cara, se você não for comigo, então eu vou pegar meu carro e vou. Ele, não, pelo amor de Deus, eu vou ir conversar contigo. Aí a gente pega e vai lá no presidente. O presidente fala, Boris de Sank. Aí, perguntando, ele traduzindo, o que tá acontecendo? Eu falei, presidente, eu quero ir embora pro Brasil. Aí ele falou assim, mas como? Você é o único? Eu era o único atleta no Japão com três anos de contrato no meu clube. Todos os outros atletas tinham um ano de contrato. Eles chegavam no final do ano, eles renovavam. E eu era o único. Os caras fizeram a loucura. Mudaram todo apartamento, fizeram tudo pra mim. E eu falei, eu quero ir embora. Foi o maior investimento do clube, né? E acredito que eu tenha sido o maior salário do clube também. E assim, eu tava muito bem fazendo gols. Eu falei pro presidente, presidente, eu tenho um sonho de pequeno de jogar no São Paulo. E é a chance da minha vida. Vocês negociam aí, tudo. Ele falou, nós não vamos te liberar. E pra você ter noção, eu já falei pra minha mulher, arruma a roupa que a gente vai embora. Eu vou lá conversar e... Aí ele falou, nós não vamos te liberar. Cara, eu lembro que eu voltei chorando, minha mulher. Eu falei, nós não vamos embora. O presidente não vai me liberar. E eu fui ousado. Eu falei, presidente, você não vai me liberar. Tudo bem. Ele falou, ó, termina o ano. Você já chegou do campeonato. Se destaca, que ajuda a gente. E ano que vem a gente conversa. Eu falei, presidente, já que o senhor não vai me liberar, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ficar até o final do ano. Mas ano que vem eu não volto. Você vai ter que se virar, porque eu não vou voltar pra cá. Ah, mas você tem a lei e tudo. Eu falei, então tá bom. Vocês entram na justiça, eu vou ficar na Bahia lá e... Deu um all-in, cara. Porque mexeu muito comigo, São Paulo. Hoje eu não faria isso. Hoje eu sou um cara mais maduro. Mas naquela época, né? Tem quantos anos? Eu tinha 25 anos. É, imagina, a cabeça é um milhão de coisa. Mas pro cara que, com a trajetória que eu tinha... Passou pelo que tu passou. Eu falei, cara, aí veio o Fluminense, né? Esse período também. O Fluminense, que o Branco era um dos diretores do Fluminense. E aí, no final do ano, voltou o São Paulo. Eu vi o São Paulo ser campeão brasileiro, era pro Sepenta, né? É. O São Paulo foi campeão. Aí você participou do B, né? Você não participou no primeiro título. Não, no primeiro não. Em 2006, não. E aí, o Fluminense vem com interesse pra me contratar com o Branco, né? O pessoal, na época, da Unimed. Médico, aí grana. E aí volta o São Paulo de novo. É, pra mim contratar. E aí, eu lembro que a proposta do Fluminense era muito maior do que a do São Paulo. O Fluminense é de grana, né? Era quase o dobro do que o São Paulo tinha me oferecido. Só que aí o Muricy me liga. E aí, meu, beleza? Falei, beleza. Ele falou, ó, você quer vir trabalhar no São Paulo mesmo comigo? Eu falei, eu vou. E aí, o que pesou, na verdade, não foi o lado financeiro. Pesou o sonho, né? De criança. E o Muricy. Imagina. Que era o cara que eu conheci no São Caetano. É, Jéssica. Que me introduziu no cenário, já pra colocar, como eu falei anteriormente, entre os titulares já pra jogar no São Caetano. E aí, quando ele me ligou, eu falei, eu vou voltar a trabalhar com ele. E eu lembro que eu ouvi da galera do Fluminense, cara, o São Paulo já foi campeão brasileiro, não vai ganhar de novo. Isso não acontece, é do São Paulo ganhar de novo, cara. A gente tá te dando uma proposta melhor. Qual é o problema, tal? A gente tá até fechando com o Tiago Neves, que tá com você no Japão. E a gente, o empresário aqui do Tiago Neves, garantiu que você via. Um pacote, né? Eu falei, mas não é... O 10 e o 9. Eu falei, quem garantiu que eu ia não era o meu empresário. Você falou com o cara errado. A minha palavra tá com o São Paulo. E aí, eu fui pro São Paulo. Caraca, mano. E aí, eu chego no São Paulo, cara. São Paulo foi campeão, além de 2006, que é um ano antes, foi 2007, foi 2008. Caraca, mano. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. VAU!